Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, no vídeo de hoje, eu vou ir no Walmart fazer umas comprinhas pra deixar algumas coisas estocadas aqui em casa, por conta da Elsa. A Elsa, que até ontem, ela tinha se tornado um furacão, mas hoje ela já caiu pra categoria tempestade tropical, tá? Então, por enquanto, graças a Deus, não é mais furacão, é tempestade tropical, mas é sempre bom a gente poder se precaver, né, ter algumas coisas em estoque, guardadas em casa, porque a natureza é imprevisível, a gente nunca sabe, né? Então, a gente é bom estar sempre pre-venido, pre-venido, gente! Ai, meu Deus do céu! E, ó, hoje eu passei o dia inteiro aqui monitorando como é que tá a Elsa, né? E ali tá falando, gente, que por enquanto, graças a Deus, ela caiu pra categoria tropical storm, que é tempestade tropical, tá? Então vamos estar orando aí pra Deus abençoar que não passe de uma chuva, né, em nome de Jesus! Mas nós vamos lá no Walmart pra poder fazer as nossas comprinhas, porque de qualquer forma, né, não vindo furacão, vai ser coisa que a gente vai comer e vamos consumir, então não tem problema a gente comprar. Aquele dia que eu fui no SEMES, eu já comprei papel higiênico, comprei algumas caixas de água, comprei algumas coisas que não vão precisar comprar hoje, e vou levar vocês comigo agora no Walmart. Se você ainda não assistiu esse vídeo do SEMES, vai lá, porque tá muito, muito legal mesmo, tá bom, gente? E é isso, bora no Walmart, mas antes, vou mostrar pra vocês, agora são quase seis e meia da tarde, vou lá fora mostrar pra vocês como que tá o tempo agora. Gente, começando a chover agora, e olha como tá fechado aqui o tempo. Hoje mais cedo, tava mais aberto, né? Não tinha tantas nuvens escuras, não. Ó, tava mais assim. Nossa, gente, a lente embaçou, peraí. Meu Deus, desculpa, gente. Agora sim, desembaçou. Ó, tá fechado pra cá. Pra cá ainda tá um pouco mais aberto, ó. Tá vendo, gente? Mas pra cá tá super fechado, e começou a chover agora, gente. Então, já vou me arrumar aqui pra gente poder ir lá no Walmart e fazer nossas comprinhas. Gente, agora começou a ventar mais. Olha lá! Olha o lugar que tá... Gente do céu! Ah, vocês tão ouvindo o barulho do vento. E tá pingando também. Olha! Deixa eu fechar aqui. Amor, e só mais um recadinho antes da gente ir pro Walmart. Deixa eu falar pra vocês. As minhas amigas, a Ana e a Poli Landim, elas moram em Orlando. E o furacão, gente... Não. A tempestade tropical que está vindo, né? Que em nome de Jesus não vai ser furacão, tá previsto a passar por lá também. Elas também vão estar mostrando como é que tá a preparação lá delas, como é que tá os supermercados, como é que tá os vizinhos, todo mundo se preparando, né? Pra chegada aí dessa tempestade tropical. E elas vão estar gravando tudo pra vocês. Vai estar lá no canal delas, Ana Landim, tá? E Poliana Landim. Então acompanhem elas também, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Porque eu moro, gente, na cidade de Porto San Luce. Fica a duas horas de Orlando. Então elas moram um pouquinho mais pra cima. Eu estou mais para o sul. E elas estão mais pra cima. A duas horas daqui. Então vai ser muito legal pra vocês também ficarem informados do que tá acontecendo, né? Nesse negócio da Elza. Tanto aqui mais pro sul da Flórida, quanto também um pouquinho mais lá na região do norte. Mais pra área de Orlando. Tá bom? Então corre lá no canal delas. Se inscrevam lá e fiquem por dentro de tudo. Primeira coisa que começa a voar é os tambor de lixo, gente. Olha aí, ó. No meio da rua. Isso é porque, né? A tempestade tropical tá bem longe da gente. Vamos lá. Vamos lá no Walmart. Eu vou molhar meu pé. Eu tô com crocs. E meia. Chegamos aqui no Walmart. Dá oi, filho. Oi. Peguei o Nick no trabalho. Peguei o Nick no trabalho, gente. Dá oi, meninos. E Duda, nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Eu molhei meu pé todinho, gente. Mas não teve jeito, não. Uh, chegamos. Uh, finally. Ô, dó, gente. Molhou as meinhas tudo, ó. Tem jeito não, filho. Vamos pegar um carrinho aqui. Ai, isso aqui é muito bonitinho. Olha essas bacinhas, gente. 98 centavos. Olha que cor linda. Vamos lá pegar a ração pro cookie. Vamos lá no fundão primeiro. Olha isso. Gente, olha aqui. Que lindo, Duda. Olha, vem todas essas peças. 21 peças. Ai, o negocinho de colo... O suporte. Isso mesmo, ó. Tudo isso aqui, gente. Por 15 dólares. Lindo, lindo, lindo. Vamos, gente. Cuidado com o moço aí, meu filho. Cuidado. Olha, já estão colocando materiais escolares, Nick, ó. Já? Olha aí. Tem um mês. E é, né? Mas é um mês. Mas aí, já estão colocando, ó. Já estão enchendo. Aqui o tanto de caixa que eles vão esvaziar. Gente do céu. Olha. Ai, Duda adora essa sessão aqui. Não fala, não. Os tapetinhos de banheiro. Toalhas. Cafeteira. Olha, cafeteira ninja. Nunca tinha visto. 139 dólares. 139 dólares. Ela faz, como é que chama isso aqui? Espresso? Faz lattes, cappuccinos e morce. E iced coffee. Mas isso aqui é espresso, não é? Não é, não? É, cappuccinos. Aqui mostra, hein. Clássico. Rich. Não sei o que, não sei o que. Eu gosto desse aqui, clássico, gente. Eu gosto desse aqui. Gente, tem essa aqui também, olha. De 99 dólares. É da marca da minha. Essa aqui, olha. Ah, essa daqui é legal. Porque ela é cápsula. E ela também tem a jarra. Nossa, muito legal essa. 99 dólares, gente. Tá num preço excelente aqui, não? No Walmart. Que fofinho. Olha isso, gente. Travesseiro gigante. 9,97. Olha que lindo. Nossa, tá com furadinha esse aqui, ó. Isso aqui, como é que fala? É tie-dye. E aqui, rosinha de pelinho, ó. Olha, gente. Olha os... Tem móveis aqui também no Walmart. Aqui, ó. Essa mesinha de escritório. Olha que bonitinha. Olha aqui, Duda. 60 dólares. Tem aquela cor... Olha que coisa mais linda, linda, linda. 60 dólares, gente. Vem, meninos. Venham. Sessão de eletrônicos. Impressora. Epson. 69 dólares. E esse aqui é o que é um... Como é que chama? É... Home Teacher. 299. O que é que tá aqui do outro lado? Uma televisão de 60 polegadas Samsung. É, gente. Olha. Samsung 60, 578. Aqui tem cabos de carregar. Telefone, ó. 9,88. Gente, olha que graça... Olha isso aqui. Que lindo, com glitter. Cor de rosa. Gente, eu acho que alguém roubou aqui. Vocês acreditam? Olha aqui. Porque, olha só. Tem aqui, ó. Tá travado, né? Você tem que pedir os funcionários aqui da sessão de eletrônico pra poder tirar. E olha esse aqui. Abertinho aqui, gente. O cor de rosa. Estão tentando tirar esse aqui, ó. Ai, gente. Vou até... Vou nem ficar mexendo, né? Que depois corro o risco de acharem que sou eu. Misericórdia. Ó, capinha. 6,88. Olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Nossa, uma mais linda que a outra. Aqui. 12,88. Olha. Olha que lindas. Essa aqui tá muito linda. Essa aqui também, ó. Linda, linda. Serve direitinho. Gente, aqui na sessão de criança, a Duda tá achando aqui, ó. Um pijaminha. Um pijaminha que serve. Que serve mesmo, gente. Olha só. Olha, às vezes eu encontro roupa até pra mim aqui, ó. Só você olhar aqui, no meu caso, né? Eu olho esse aqui do tamanho 18, ó. Olha só que coisa mais linda, gente. A blusa, o shortinho de pijama. Vou mostrar pra vocês o preço, ó. Olha. R$8,87. Até a camisola me serve, ó. Serve, ó. Linda, linda, linda. De unicórnio. Olha, gente. Aqui, ó. Ai, eu adoro essas blusinhas. Deixa eu ver quanta tá. Três. Peraí, peraí, gente. Ó, duas blusinhas. R$3,96. Olha que gracinha do Uda, que é as blusinhas basiquinhas. E ela é forradinha aqui, ó. Ela tem um forrinho, ó. Que linda. Ó, me serve também, gente. Serve. Ah, não. Aqui na seção de criança, ó. Pra mim, eu uso tamanho 18, ó. Essa daqui serve pra mim, gente, ó. Entenderam? E é bom que... A gente encontra coisas baratinhas com preço excelente. Preço de criança. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Leg. Olha aqui, gente. Leg R$3,98 de criança. Olha a coisa mais linda do mundo. Essa estampa. Apaixonei. Olha aqui. Olha isso, gente. R$3,98. Olha, várias. Olha essa decoração. Tá muito linda. Tem mais aqui, ó. Isso aqui é o quê? Shortinho? Shortinho, gente. Olha que gracinha. R$2,98. Olha aqui. R$3,00, um shortinho. Tem várias cores, ó. Olha essa aqui. Que lindo. Lindo demais, gente. Aqui do outro lado tem as blusinhas, ó. Ó, R$2,98. Tem essas aqui de R$4,84. Roupa de criança aqui é muito bom pra comprar, gente. É muito baratinha aqui pra meninos, ó. O quê? Qual que é mais bonito? Esse ou esse? Ai, os dois. Ai, não sei. Super na dúvida. Eu gostei dos dois conjuntinho. Agora. Ai, dúvida cruel. Acho que eu levaria esse, que é mais colorido. Esse que eu adorei também. É mais colorão, né? É. Mas tá linda, linda, linda. Ainda mais essa cor aqui que eu amo, ó. Sim. Tiffany. Quanto que tá essas duas, hein? R$3,96, olha isso. R$3,96, gente. Praticamente R$2 cada blusinha. Olha aquela ali, gente. Que coisa mais linda, olha. R$5,97 a blusinha. Sério, gente. É muito bom comprar roupa pra crianças aqui, ó. Olha que coisa mais fofa do mundo, ó. R$3,98. Olha aqui. Olha, gente. Que linda a estampa dessas camisetinhas, dessas t-shirts. Nossa, é muito linda. Olha essa aqui. Linda demais, ó. Dinossauro. Linda também. A Duda tá comprando roupa. Agora vamos lá, gente, comprar as coisas que nós precisamos. Meu... Gente do céu, é difícil demais, ó. A gente não parar pra mostrar pra vocês. Olha aqui. R$3,98. Olha isso. Olha isso. R$4,96, gente. A Duda babando nas coisas de criança. Vocês tão vendo isso, né? Não vendo. Olha aqui, Duda. Olha isso. R$5,96. Meu Deus. Vambora, vambora. Os meninos já até sumiram. Ô, Duda. Gente, acabou a bateria da máquina. Eu fui trocar. Mas olha só. Esses shortinhos aqui que eu tava mostrando pra Duda, gente. Olha. Coisa mais linda. Olha. É muito bonitinho esse aqui, ó. Ele é de 12 meses, Duda. R$3,98, gente. Aí você compra o shortinho e escolhe a blusinha aqui, ó. Pra você fazer o look. Olha aqui, Duda. Olha com esse tie-dye aqui, olha. Nossa, é mesmo lindo, lindo demais. Demais. Ah não, gente. Já quero neném. Não, é demais. Olha aqui essa daqui. Olha aqui. Não, o melhor é o jeans. Olha isso, gente. Gente, sério, olha. Vem, peligatinha. Peligatinha. Ah não, gente. É muita coisa linda. Vem aqui. Vem, filho. Não, esse daí tá demais. Tá demais. Que lindo. É um mais lindo que o outro. Venham, venham. Olha aqui o dos menininhos, olha. Olha aqui. Coisa mais linda, gente. Não dou conta. Olha o tanto de shortinho. Blusinha não. Acho que é body. Deixa eu ver. É, esse aqui é bodyzinho, ó. Gente, muito lindo, ó. R$3,98. Cada pecinha dessa aqui. Olha que lindo. Gente, eu compro com o cu que é essa ração aqui, ó. Da Beneful. Vem R$6,50, ó. Nesse pacote. Qual que é o preço? É esse aqui, Nick? Ou é esse aqui de cima? R$14,60. Esse aqui, gente. R$13,63. Esse pacotão aqui de R$6,50. Gente, olha. Pelo menos aqui no Walmart não tá faltando, ó. Papel higiênico. Tá vendo? Tem esse pacotão aqui. Que eles vão tá colocando ali. Papel, toalha. Olha essa pilha de papel, toalha, gente. Olha isso. Uau. Ó, papel toalha. Mais papel toalha aqui. Aqui no fundo, ó. Papel higiênico. Aqui no fundo. É, não tá cheio de papel higiênico. Mas tem. Ainda tem. Eu não vou comprar porque eu comprei no SEMS, né? Um pacotão. Então, não tô precisando. Tem, meninos? Aqui descartáveis. Ó como é que já tá vazio. O pessoal compra muitas coisas descartáveis também, né? Porque caso... Não tenha água, luz, essas coisas, né? Aqui vamos pegar... Ó, ovos. Vamos pegar ovos. Tá tendo muita coisa ainda, gente. Ó, ovos tá tendo bastante ainda. Vou pegar essa caixona aqui de 60 ovos. Eu comprei da última vez que eu vim no Walmart fazer compras. Até mostrei pra vocês. Vocês acreditam que tá quase acabando já? A gente come muito ovo lá em casa. Vamos pegar leite. O leite deu uma barateada, hein, gente? A última vez tava um pouquinho mais caro. Hoje ele tá 3 e 4. Filho, qual a data que vai vencer? Dia 22? Muito bem. Vamos levar só um, né? Ou vamos levar dois? Nós temos um cheio ainda. Aham. E daí um tem meio. Tá bom. Então vamos levar só um porque ainda tem muito aqui, gente. Então, né, a gente não precisa ficar igual doido pegando muita coisa, que ainda tem, né? Então, pegou suco. Cadê o meu suquinho favorito? Ai, não acredito que ele tá assim agora. Mudou. Gente, que legal. A embalagem dele era de caixinha, né? E agora, olha só como que é. Ai, é galãozinho. Ele tá 3 dólares esse aqui, ó. Nessa caixinha normal, o preço dele é 2 dólares. Só que não tem na caixinha, só tem esse aqui. É 2 litros, um pouco mais de 2 litros e meio, ó, de suco de maracujá. Delicioso. Você quer esse aí, filho? Mamãe não quer, não. Você quer testar? Pode pegar. Isso. Vamos. Lá em casa tem de laranja? Tem. Tem? Eu não lembro. Então, tá bom. Então, vamos. Creme cheese? Eu acho que não tem, né? Vou pegar um creme cheese aqui. Pegar. Creme cheese. Cadê? Esse aqui. 5,98, gente. Esse aqui, ó. O maiorzinho. 453 gramas. Delícia. Eu amo esse creme cheese. Pronto? Vamos? Pegar queijo mozzarela. Esse aqui, raladinho, pacote pequeno. 226 gramas, gente. 2,42, ó. Acho que eu vou levar dois pacotinhos. Gente, estamos aqui na seção de água. E deixa eu mostrar pra vocês. A caixa de água que é mais barata, que é a do Walmart, que a gente geralmente compra, já acabou, ó. Tá vendo? Vazio. Aí, tá falando aqui, ó. Por causa das condições climáticas, nós estamos limitando a quantidade de água. Pra duas caixas de água, ou três galões, né? Se for aquele galão, por pessoa, ó. Desculpe pela inconveniência. Então, é isso, gente. Ou duas caixas de água, ou então três galões de água que tá podendo comprar. E aí, esse aqui já acabou, ó. Que é da marca do Walmart, que é mais barato. É 3,98. Tá vendo o preço aqui, ó? 3,98. A caixa vem com 40 garrafinhas. Dessa aqui, ó. E aí, não tá tendo. Tá tendo essa aqui da Nestlé. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa é 3,98 com 40. Da Nestlé, gente, ó. Vem 32. Deixa eu procurar o preço dela. Gente, achei, ó. Da Nestlé, caixa com 32. 3,98, ó. Caixa com 32, né? Então, nós vamos levar duas caixas dessa daqui da Nestlé. Gente, encontrei leite aqui, ó. Caixinha de leite Parmalat. Ó. Caixinha, né? Com quase um litro. 2,57. Tá vendo? Porque vale mais a pena comprar o galão, né, gente? Eu só compro mesmo, assim, em caixinha, quando é época de furacão. E aqui, deixa eu ver a data de validade. Ó, acho que a câmera não vai focar. Peraí. Olha, gente. Vai vencer dia 5 de abril de 2022. Então, tá bom, né? Vai vencer só em abril do ano que vem. Então, vou levar aqui pelo menos 4 caixinhas de leite. Josh, põe aí pra mamãe, fazendo favor. Então, Josh. E olha, a gente só tá tendo do azul também. Porque aqui, geralmente, tem do azul e do vermelho, né? Porque esse aqui tem 2% de gordura reduzida, ó. E o vermelho é aquele normal, né? Mas só tá tendo do azul. Mas tudo bem, que tá tendo bastante aqui ainda, ó. 2,57 um litro de leite. Vou pegar duas latinhas de milho verde, gente. Ó, 50 centavos cada latinha, ó. Milho verde. Essa latinha aqui é da marca do Walmart. Gente, por via das dúvidas, eu vou comprar também uma latinha de... Como é que chama isso aqui mesmo, gente? Ai, os nomes fogem da minha cabeça na hora que eu tô gravando. Leite ninho, lembrei. Olha, esse aqui é a última lata pequenininha. Vou levar essa lata pequenininha, gente. Ó, leite ninho. Ah, não, tem mais ali embaixo, ó. 4,72. Essa lata aqui, 360 gramas. A latona grande, gente, desse aqui, ó. Tá 15,64. Essa lata tem 1,6 kg, ó. Gente, 1,6 kg. 1,6 kg desse outro aqui, ó. Esse aqui tá 18,88 dólares. Aqui temos... Leite condensado. Não, esse aqui é doce de leite, 2,82. Tem... Leite condensado, 1,67. Bolachinha da Balduco, 98. 2,52. Cereal 3,58. Olha aí, gente. Os produtinhos aqui. Olha esse aqui, 2,82, ó. Maisena. Cafezinho. Gente, tô levando também feijão. Meu feijão acabou. Tô levando esse pacote aqui, que tem quase 4 kg, ó. E ele tá custando 5,98. 4 kg, 5,98. Tem esse grandão aqui, ó, de 10 kg, que está 14,46. Tem esse menor aqui, que é 2 kg, 3,44. Aqui tem uns pequenininhos, ó, de meio quilo. Não, esse aqui é 1 kg. Olha, gente. 1 kg, 1 dólar. O nome é estranho, né, gente? Sim, esse nome é estranho. Mas o feijão, ó, é muito gostoso esse aqui. É isso. Arroz eu já tenho lá em casa. Não preciso comprar. Mas deixa eu mostrar o preço pra vocês. Esse arroz aqui do Walmart, ó. É 4,5 kg. Tá 4,60 dólares. Esse aqui, que é 10 kg, pacotão, tá 8,48. Tá tendo Nutellinha aqui hoje. Olha, gente. Aqui tem 371 gramas. Tá custando 3,28, ó. Lá em casa tem um pouquinho, não preciso comprar também. Só tô mostrando pra vocês, gente, que isso aqui é gostoso demais. Sério, eu amo Nutella. Ó, é... Manteiga de amendoim. Esses dois potões aqui, gente, ó. Nossa Senhora. Ui! Pesado, tá? 1,130 gramas. Cada pote desse, 10 dólares. Vamos pegar agora um pacotinho de pão de forma. Ainda tá tendo muito pão aqui, graças a Deus, gente. É porque, como eu falei pra vocês, né, que de furacão passou pra tempestade tropical. Então, graças a Deus, a galera tá bem tranquila, né? Ninguém tá louco, porque, gente, já teve épocas de eu vir no supermercado aqui no Walmart e não ter nada de pão aqui, ó. Nada, nada, nada. Já mostrei pra vocês aqui. E hoje, graças a Deus, tá tendo bastante. E vou levar esse aqui, que a gente gosta muito, ó. Desse pãozinho aqui. Tá 2,58 esse pacotinho, ó. Ah, delícia esse pão, gente. Já estamos aqui no caixa, gente. Passando as coisinhas. A Duda vai tirar o escorpião do bolso. Hoje ela vai tirar o escorpião do bolso, gente. Eu quero pegar mais coisas. Vai levar os conjuntinhos de pijaminha. Uhul! Eu quero pegar o short que eu vi ali, mas não sei se é o pé, se é o pé. O marido dela agradece, gente, que ela é uma pessoa super econômica. Aí, ó. Eu controlo muito. Ela é bem controlada, super controlada, gente. Então, vamos lá. Chegar o carrinho pra frente. Filho, pede ela pra escanear. Ela já escaneou? Com a sua câmera. Que? Tá rindo de você com a sua câmera. Ah, tá rindo de mim? Eu sou youtuber. Eu sou youtuber. Eu sou youtuber. Você pode ajudar? Sim. Pode mostrar para você no meu blog? Sim. Sim. Ai, gente, ela deixou eu filmar ela. Diga oi no Brasil. Ai, que fofa. Adorei ela. Gente, será que é hoje que a Duda vai testar o inglês dela? Não. Duda não pode ter vergonha de falar, gente. Opa. Não pode ter vergonha de falar, Duda. É a sua segunda língua. Lembra disso. Né, Nick? Ai, gente, ela é muito simpática. Eu adorei. Aê, tirou o escorpião do bolso, Brasil. Brasil. Amor e chegamos em casa, gente. Olha, televisão aqui, ó. Ligadinha nas notícias sobre a Elsa, né? Tropical Storm, que é a tempestade tropical. Graças a Deus, não está na categoria de furacão, tá? Então, vocês aí que tem parentes que moram aqui na Flórida, fiquem mais tranquilos, tá bom? Porque, graças a Deus, caiu da categoria de furacão para tempestade tropical. Vamos estar orando aí, gente, pra Deus abençoar que seja cada vez menos, né? Que caia cada vez menos aí e que não volte a ser furacão, né? Porque passa nas notícias que eles estão com medo de voltar a ser furacão, porque a natureza, gente, é imprevisível, né? Então, assim, por mais que eles tenham vários aparelhos que podem dar muitas informações, deixar a gente sempre atualizado do que está acontecendo, mas natureza não se pode prever 100%, né? Mas com fé em Deus, se Deus quiser, não vai passar de uma chuva, né, gente? Uma chuvinha. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas lá do Walmart hoje. Lembrando que muitas coisas eu já tinha aqui em casa, por isso não comprei. Já tem o arroz, já temos o estoque de carne que nós compramos lá no SEMES. Então, eu comprei basicamente o que não tinha aqui em casa, que a gente estava precisando, tá? Então, vou mostrar pra vocês agora. Gente, olha, comprei aqui pão de forma que vocês viram lá. O Josh pegou cereal que ele gosta. Esse aqui, ó, que é uma delícia. Olha, a caixa é tamanho família. E aí trouxe duas latinhas de milho verde. Peguei uma lata de leite ninho, leite em pó. Trouxe essa caixa aqui de ovos. Olha, gente, vem 60 ovos. Eu esqueci de... Acho que eu não mostrei o preço pra vocês nesse vídeo, mas a última vez que eu fiz compras lá no Walmart, eu mostrei pra vocês o preço, gente. Agora eu esqueci. Mas, olha, trouxe aqui dois pacotinhos queijo ralado. Trouxe quatro caixinhas de leite, ó. Leite parmalate, leite parmalate. Que aí, né, se Deus quiser, Deus abençoando que não tenha, né, nada de furacão, nada de tempestade tropical, a gente guarda, né, gente, porque nós estamos na época de furacão. Então, assim, a gente tem que estar sempre prevenido, né? Ainda mais a gente que tem filho, tem criança em casa. É sempre bom a gente estar prevenido. Ó, suco. Dois suquinhos aqui de limão. Esse suco aqui que o Josh quis experimentar. Que ele é dessas frutas aqui, gente, ó. Dragon fruit e manga. Deve ser gostoso. Trouxe aqui meu suquinho favorito, que agora tá numa embalagem novinha, ó. Dei uma recalchutada nele aqui, gente, ó. Maracujá, delicioso. Trouxe também temperinho, que eu tava precisando desse tempero. Gente, esse tempero aqui é muito bom, tá? Ele é completo, ó. Tem alho, cebola, cheiro verde, tudo aqui, gente. Ó, é muito bom mesmo. Trouxe também esse sazão, que eu gosto bastante aqui nesse vidrinho, né? Além daqueles sachezinhos. Gosto de ter esse aqui também. E aí, trouxe o cream cheese. Trouxe um galão de leite, né, gente? E o Josh ou o Felipe, nem lembro mais qual dos dois. Pegaram esse iogurtinho aqui. E esse pacotão de feijão. Também tá na garagem já. Já guardamos lá. As duas caixas de água, né? Agora eu vou mostrar pra vocês quanto ficou essa comprinha. Olha, gente. Peraí, essa compra ficou por 113 dólares. Olha aqui. 113 dólares e 65 centavos. O que ficou mais caro aqui é isso aqui. Ah, gente, tem a ração também do cookie. O pacotão de ração. Por isso que eu tô vendo aqui, falei assim. Ai, gente, mais 113 dólares nessa comprinha aqui. Mas, ó. O que tá mais caro aqui, pra vocês verem, ó. É a ração do cookie, ó. 13 dólares e 63 centavos. Tá vendo, ó? É o que tem de mais caro aqui. Aí, o total, 113. Tá bom? Então, essas foram as nossas comprinhas de hoje. Amor, e já falei pra vocês, né? Que as duas caixas de água que nós compramos estão na garagem, tá? Por isso que eu não mostrei aqui pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder e não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho. É muito importante você ativar o sininho e deixar um like no vídeo. Porque se você não deixa like, às vezes o YouTube não vai entregar os nossos vídeos aí pra vocês, tá bom? Então, é muito importante você deixar o like. Se você tá me assistindo aí da televisão da sua casa, que eu adoro. Às vezes eu jogo vídeos aqui também pra minha televisão pra poder estar assistindo. Não se esqueça de deixar o like, tá bom? E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar orando aí pra Deus estar abençoando, protegendo todos nós aqui. E que essa tempestade tropical diminua cada vez mais. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!